Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de figura pra vocês Tamo aí com o CT loucão, né? E fazendo esse vídeo aí pra mostrar como é que ele tá, né? Mas o pessoal já tá vendo aí nos vídeos do Manage com a Ravena que ele tá bem diferente, né? De como ele tava, né? E é muito bacana, né cara? Tô bem feliz fazendo esse vídeo, né? Porque eu queria mesmo ver ele estando aí 100% da sua forma, ainda não tá Ele tá apenas perdendo peso, né? E o que que acontece? Ele tá bem mais disposto, galera, mais agressivo Eu digo assim, o cara mexia com ele, né? Ele já tá cantando, abrindo canto Ele não tava cantando, né? Ele tá abrindo canto Inclusive, ele fica um tempo na gaiola pequena, né? Na gaiola de passeio Que fica aqui, hoje eu coloquei ali, ó Hoje eu coloquei ela ali E do lado aqui, galera, fica o Criatório Então ele... Ele tá abrindo canto, tá cantando Ontem o Diego veio aí, viu ele cantando também Mandar um salve pro Diego Salve Diego de Joinville Parceiro meu aí E já se fala uma cara, né? E... E fazendo esse vídeo aí pra mostrar pra vocês, galera Como é que ele tá Eu soltei ele ontem, o Diego viu também Ele solto Ele tá... Ele tá bem... Tá muito bacana, galera Tá muito... Tá muito show, assim, de mexer com o loucão, né? Então eu tô bem feliz Quando eu adquiri esse canário Ele... Tinha uma bola de gordura gigante, galera Gigante Então... Tô bem feliz mesmo Porque essa parte de baixo, né? Que vocês veem aí, ó Cara, tinha uma bola gigante, né? Não era dessa forma aí que a gente tá vendo hoje, né? A disposição dele O... A texto dele, ó Então ele era muito travado Espirrava muito, né? Tava com problema de hipatia também Então a gente tá nesse manejo aí E... Acredito que logo amanhã A... A fêmea vai estar pedindo gala pra ele Vou colocar ele pra galar Mesmo no encerramento de... Encerramento da temporada Porém, pra gente saber aí como é que tá Se ele vai encher, se não vai Né? Ele não tá 100% Vamos ver se ela vai baixar Pro destremido eu já vi ela pedir gala Mas ela não pediu pro loucão Talvez não dê certo Porque ele não tá pronto 100%, né? Então... Mas... A gente fez aí Fizemos o teste Vamos fazer o teste E acredito que na temporada Ele vai tá enchendo o ovo, né? E vai tá aí Bem fisicamente Pra tá aí Né? Tirando... Tirar os filhotes com ele, galera Vai ser muito bacana Tirar os filhotes dele Quer ver com a tempestade Quero tirar os filhotes dele Com a princesa Princesa que é uma fêmea do meu irmão Muito bonita A fêmea Bem parecida com ele Assim também O porte dela É bem parecido com o dele Ela tem 29 gramas, galera Então... Vai sair um filhote bem Bem bonitos aí Com o porte bem legal Olha ele Vou abrir a janelinha Ver se ele vem aqui Ó A pose do loucão Muito bonito, galera Muito bonito mesmo Então agradecer vocês aí Pessoal do grupo Pessoal do canal Se inscreve no canal Dê o seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo nossos vídeos Beleza? Então a gente tá constantemente Postando vídeo Todos os dias Acredito eu Né? Tem um dia ou outro Que a gente falha Mas a gente tá tentando deixar Conteúdo disponível aí Pessoal Então galera Se possível Deixa um like aí nos vídeos Comenta Né? Divulga aí Manda nos grupos Se tiver algum assunto Se tiver algum assunto Que vai tá ajudando aí Um amigo Então Pra um tá ajudando o outro É o que eu sempre falo, né? Junto nós vamos mais longe, né? E é isso aí Beleza? Boa noite a todos Fique com Deus Quem quiser saber o manejo Então já é costume, né? Então Eles só Então usa um borrifador Então se tu Tem o mesmo Acontece a mesma coisa Com o teu pássaro Então Os canários Que normalmente Vêm no dedo Tem uma tendência A engordar, né? Porque eles ficam Acabam ficando muito mandrião Eles não tem medo Não é que fica um mandrião Eles não se assustam fáceis, né? Então Eles acabam Ficando Mais Mansos, né? Então É normal É normal Então Pra fazer o estímulo de voo Eu uso um borrifador Tem um vídeo no canal Também tem A dica do Merce Piton Que é pra quê? Pra tá ali Eliminando a gordura no fígado Ah, é pra emagrecer? Não Não é pra emagrecer, galera Vai eliminar a gordura do fígado Com isso Vai ajudar a emagrecer um pouco Mas aí Liberando o fígado Da intoxicação Ele vai Tá funcionando melhor E ele Funcionando melhor As funções Imunológicas do pássaro Vai tá voltando O metabolismo dele Vai tá voltando A saúde dele Vai melhorar Então ele vai emagrecer Mais rápido Então Vai ajudar ele a emagrecer Não adianta a gente pegar Enfiar o Merce Piton E não fazer também O manejo de voo Pra dar certo Então tem que ter o exercício E tem que ter o tratamento Beleza? Pra tá aí eliminando As toxinas A gente sabe que um pássaro Gordo Obeso Fora do Fora do Fora do peso É muito triste, né galera? É muito triste, né? Esse pássaro chegou aqui assim Mas é normal É por conta disso mesmo, né? Mas a Diga-se Pela saúde da ave, né? Então a gente vai alimentando Dando o melhor trato Bota farinhada Bota de tudo E às vezes a gente não sabe Que tá às vezes Prejudicando a ave, né? Beleza? Então é isso aí, galera Fique com Deus Forte abraço Valeu Falou E fui